Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma questão aqui enviada pela Rafaela, lá do Colégio Militar. É uma questão de razão e proporção, bastante simples, mas que normalmente quando a gente está nesse início aí de vida acadêmica, na matemática, a gente sofre um pouquinho. Eu costumo sempre tentar resolver essas questões de forma algébrica, do que por lógica, de forma algébrica, usando regra de 3, mas tentando algebrizar o máximo, beleza? Então vamos lá, considerando que o pessoal que fez, que está resolvendo isso, normalmente já viu a equação do primeiro grau, já sabe o que é uma incógnita x e tudo mais, vamos fazer dessa forma. Então olha só, a primeira coisa é organizar os dados. Então algumas coisas são colocadas aqui na questão, uma delas é o seguinte, vou ler a questão para você. Uma empresa resolveu dividir 37 mil reais para 3 grupos de funcionários de forma inversamente proporcional ao número de faltas. O grupo 1 teve 4 faltas, o 2, 5 e o 3, 6 faltas. Quanto cada grupo recebeu? Bom, primeiro, a primeira informação importante aí, que é a divisão vai ser inversamente proporcional. O que significa dizer isso? Que quem teve mais falta vai receber menos bonificação, certo? Então, esses 37 mil vai ser dividido e vai ganhar mais o grupo que teve menos falta, depois o que teve ali no meio de falta, depois vai ganhar menos aquele que teve mais falta. Ou seja, as grandezas, neste caso, falta e recebimento, ou seja, bonificação, são grandezas inversamente proporcionais. Aí a gente lembra lá daquela regra de 3, quando são inversamente proporcionais, a gente troca, né? A gente faz aquela substituição, a inversão dos valores para que a proporção se mantenha. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos chamar o seguinte, se ele quer saber quanto cada grupo recebeu, eu vou chamar aqui, ó, que o grupo 1, opa, perdão, deixa eu colocar aqui a canetinha, o grupo 1, tá, o grupo 1 recebeu X reais, o grupo 2 recebeu Y reais e o grupo 3 recebeu Z reais. Pronto, eu vou deixar isso aqui guardadinho para mim, tá? Por quê? Porque isso vai ser a base para eu fazer as minhas contas e as minhas equações, tá certo? Então, vamos lá. O que é que eu sei de fato? Eu sei que o grupo 1 faltou 4, quer dizer, além de ser inversamente proporcional, né? A divisão, eu tenho quantas faltas cada grupo teve. Ora, se eu, eu preciso montar uma equação ou um sistema de equações que me dê a resposta correta. Para isso, eu vou partir da primeira relação. Eu vou pegar sempre o X, que é o grupo que em tese faltou menos, né? O grupo 1 teve 4 faltas, foi o que faltou menos. Então, eu vou me basear nele, que é o que vai ganhar mais. Esse X tem que dar o valor maior. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. O grupo X teve 4 faltas, certo? Então, para a gente poder... Então, o grupo X teve 4 faltas. Enquanto que o grupo Y teve quantas faltas? O grupo 1 teve 4 faltas, o grupo 2 teve 5 faltas. Então, 5 faltas. Bom, aqui eu já vou começar a criar uma relação entre o dinheiro que o grupo X vai ganhar e o dinheiro que o grupo Y vai ganhar. Lembra sempre, toda vida que você está fazendo uma regra de 3, que é isso que a gente montou aqui, você pega onde tem as variáveis, você coloca uma setinha, ou para baixo ou para cima. Para quê? Só para você se guiar. Bom, vai ganhar mais quem tem menos falta ou quem tem mais falta? Quem tem menos falta, né? Então, na verdade, essas grandezas são inversamente proporcionais. Portanto, eu coloco aqui a setinha inversa. Para quê? Para eu me lembrar que na hora que eu for fazer a multiplicação em X, ou seja, fazer isso aqui, eu tenho que inverter um dos dois lados. Eu gosto sempre de inverter um lado que não tenha variável, certo? Então, a minha proporção vai ficar assim, X está para Y, assim como... Aí, eu vou trocar. 5 está para 4. Daqui, eu vou tirar, isso aqui vai resultar em o X, o 4X, vai ser igual a 5Y. Olha só que legal. Então, nota que eu multiplicando 4 vezes o valor que o X ganha, eu vou ter que vai ser igual... Para eu igualar isso, eu vou ter que multiplicar por 5 o que o Y ganha. Ou seja, realmente, o X vai ganhar mais, devido a essa inversão que a gente fez ali. Se a gente não invertesse, fosse diretamente proporcional, você nota que o Y ia ganhar mais. Bom, e agora, Cláudio? Bom, agora a gente vai fazer, continuar fazendo aqui, fazer a outra proporção ainda com a mesma variável X. X está para 4 faltas, assim como o Z agora, que é o grupo 3. Quantas faltas o grupo 3 teve? 6, não é? E aí, eu vou fazer do mesmo jeito ali. Estou fazendo bem devagarzinho, que é para ficar bem claro. Mas, acho que aqui o processo é exatamente o mesmo, está vendo? Inversamente proporcional. E aí, você monta a sua proporção. Vai ficar, então, X está para Z, assim como... Aí, vou ter que inverter, né? 6 está para 4. Eu já podia simplificar aqui, se eu quisesse, né? O 6 com 4 aí, mas não vou fazer isso agora, deixa eu fazer mais tarde. Aqui, eu faço a multiplicação em X, né? E vou ter, então, que o 4X vai ser igual a 6Y. Então, você perceba que agora, eu tenho que, ao multiplicar o valor que o X vai ganhar por 4, para eu igualar essa equação, eu tenho que multiplicar por 6 o que o Y vai ganhar. O que o Z vai ganhar, perdão, aqui está errado, né? O que o Z vai ganhar, perdão, que é Z. Muito bem. Aí, veja que nós chegamos já a duas equações, né? Mas nós aprendemos também que não dá para eu resolver um sistema com duas equações e três variáveis. Eu tenho uma variável aqui, X, tem uma variável Y e tem uma variável Z. Eu preciso de uma terceira equação. E aí, para eu achar essa terceira equação, não é muito difícil, né? Porque essa é que vai me salvar de tudo. Essa é que vai resolver meus problemas, porque até agora eu não fiz nada com aquele 37 mil ali. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, o que eu tenho certeza é que a quantia que eu tenho para dividir pelos três é igual a 37. Portanto, independente de quanto cada um vai receber, eu tenho certeza que o valor que X recebe mais o valor que Y recebe mais o valor que Z recebe, isso aqui vai ser igual a 37 mil. Beleza? Muito bem. Agora, eu tenho três variáveis, três equações. Eu posso, com tranquilidade, resolver esse sistema. Basta que eu tire o valor de uma variável em uma das equações e substitua nas outras, como a gente está acostumado a fazer o método da substituição, né? Como é que a gente faz isso? Ora, vou tirar o valor de X aqui. Na verdade, eu vou tirar o valor de... De X. Não sei se eu tiro o valor de X ou se eu tiro o valor... É, não. Na verdade, eu vou tirar o valor de Y aqui, ó. Y. Vou passar simplesmente o 5 para o outro lado dividindo. Vai ficar, então, 4X dividido por 5. E o valor de Z eu vou tirar aqui, ó. Z vai ser igual a 4X dividido por 6. Nota? Aí, eu vou lá naquela equação grande e substituo onde tem Y pelo valor dessa expressão aqui e onde tem Z pelo valor dessa expressão. O resultado é que eu vou ficar com uma equação toda no valor de X e já vou achar o X, ou seja, o valor de quem vai ganhar mais. Vamos fazer essa continha? Vai ficar, então, X mais... O Y vai ficar... Eu vou substituir por 4X sobre 5. O Z eu vou substituir por 4X sobre 6. Isso tudo igual a 37.000. Bom, agora é só conta. Você vai tirar o MMC entre 6 e 5, que vai dar 30. E aí, você vai fazer a continha, né? 30 dividido por 1 dá 30, vezes X dá 30X. Mais X dividido... 30 dividido por 5 dá 6, vezes 4 dá 24X. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 4 dá 20X. E aqui, a continha maior que você vai ter que fazer, que é 37.000, né? Vezes 30. Mas aí, você tem um aceito para fazer isso, né? Você, enfim, isola todos esses zeros e tal e acaba achando. Mas você pode fazer aí na calculadora ou, então, no papel mesmo, tá bom? Não tem problema. Então, se você fizer essa continha, vai dar, então, aqui, 111 e mais 4 zeros. Ah, mas ficou muito grande, Claudio. Não, é uma conta normal. Até agora, uma conta aritmética normal. Eu posso sumir com o 30 no denominador porque eu tirei o MMC dos dois lados da igualdade, não é? Somando os termos em X, eu vou chegar aqui a 74X igual a esse númerozão aqui, ó. Aí, você não... A grande maioria dos estudantes, quando estão fazendo prova, se desesperam com esse número. Mas não precisa. Se você tiver certeza do que você está fazendo, você vai até o final, porque certamente vai dar tudo certo. Se você dividir isso aqui por 74, pasme, vai dar um número redondinho, que vai ser 15 mil. Ou seja, nós acabamos de chegar no valor que o grupo 1 vai receber dos 37 mil. Ou seja, faltaram menos, vão receber mais dinheiro. E aí, você pergunta assim, Claudio, tá bom. E o restante? Bom, agora o restante, eu vou botar aqui um pouquinho para cima. Você vai perceber o seguinte, o restante, você vai pegar esse valor de 15 mil e substituir nesta equação aqui e depois nesta equação aqui para achar, respectivamente, o Y e o Z. Então, vamos fazer aqui a continha, ó. Y vai ser igual a 4 vezes o X, que é 15 mil, já encontramos. Tudo isso dividido por 5. Se você faz a divisão, pode simplificar esse 15 mil aqui por 5, já vai dar 3 mil vezes 4, vai dar 12 mil. Então, nota que realmente o Y vai receber um pouco menos, porque faltou um pouco mais, né? Ou seja, o grupo Y faltou um pouco mais, nada mais justo do que receber um pouco menos. E, por fim, e não menos importante, você vem aqui para o Z, né? O Z vai ser igual, então, a 4 vezes o X, que é 15 mil, dividido por 6. Se você for fazer essa multiplicação aqui, você vai ver 4 vezes 15 dá 60, né? Então, você vai ter aí 60 mil, dividido por 6, que vai dar exatamente 10 mil, que é a quantia que o grupo Y receberá. E aí você vai perceber que é exatamente a informação que foi dada lá na questão, né? Ou seja, o grupo X faltou menos, recebe 15. O grupo Y faltou um pouco mais, recebe 12. E o outro faltou mais, porque todo mundo recebe 10. Quantias inversamente proporcionais ao número de faltas, de forma que a soma de todos, 12 mais 10 dá 22. 22 mais 15 dá exatamente os 37, que foi o que foi dado na questão, como a gente pode ver aqui em cima no enunciado. Tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido. Se valer a curtida, por gentileza, curta. Compartilhe com seus amigos que estão estudando proporção agora, fazendo revisão aí no primeiro ano do ensino médio, ou que estão aprendendo no ensino fundamental. E podem mandar mais questões como essas, que a gente vai tentar resolver na medida do possível. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.